Também para o Luiz Fernando lá de Minas Gerais. Galera, muito obrigado pelas mensagens. Tamo juntos, hein? Agora sim, bora dar start a nossa labuta. Vamos começar com uma matéria, digamos, bem diferente e curiosa. Acompanhamos uma galera que faz trilha de caminhão. E não é que eles mandam muito bem? Confira! Esse é o evento Adventra e Truque Brasil. É porque um caminhão, ele te dá mais condição de enfrentar os desafios ou a trilha, né? Um trecho muito tenso, onde ali exige muita técnica. Se o cara não for bom, não passa por ali. Como você passou ali? Tripidou muito? Voltou? Então, eu não passei ali. A gente ficou aqui fazendo churrasco. E quando eu cheguei lá, já tinha todo mundo passado. Sou membro do grupo Adventra e Truque e também do grupo de gipeiros de Agudos. E cá estamos, na cidade de Agudos, participando de um rali, especificamente para caminhões 4x4, 6x6. O percurso, nós vamos fazer um percurso de leve, trilha leve e também uma trilha média e trilha pesada. Vamos entrar nessa plantação de eucalipto e também tem uma vegetação nativa, onde haverá buracos e dereções. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. É porque um caminhão, ele te dá mais condição de enfrentar os desafios da trilha, né? E é muito mais agradável você fazer num caminhão. E aí 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 Eu já fiz bastante disso, então Hoje Dá um frio na barriga, mas não era como antigamente que dava mais ainda um frio na barriga Ah, é uma experiência diferente, né? A gente faz trilha também de jipe Com outros tipos de 4x4, mas o caminhão é diferente Exige mais técnica, mais uma perícia diferente, né? Você tem que tomar cuidado com onde entra, como que sai Diversas... tem que aprimorar a técnica mesmo Estou muito feliz com esse bichinho Eu gosto muito dessa máquina Ela me deu uma satisfação muito grande Eu, meus 60 anos de idade Comecei a virar criança Comecei a brincar de caminhão Como fazia aos 5, 6, 7 anos Então, as pessoas que passaram por uma experiência dessa Se quiser renovar a sua vida Reenergizar Nutrir melhor a vida Compre um veículo desse Venha brincar com a gente Aqui formamos amigos Nós somos todos companheiros um do outro Um quebra, o outro ajuda Você quebra, o outro te ajuda E assim vamos indo Sensacional, fazer o que gosta não tem preço Muito bom